Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro de hipotresia Que insiste em nos mudear Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação Que se tem direito o firmamento ao chão Eu quero crer amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era Gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sempre que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que dá pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que dá pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir